Bom dia, 22 de outubro de 2015, 16 e 15 da manhã Estamos tentando aqui um contatozinho Vamos ver se a gente... Lulima 3, novembro e bravo Ok, vamos ver se a gente... Estava chamando aí Vicente Conzé, não sabe quem é esse cara? Lulima 3, novembro e bravo Quer dizer, ponto com Ok, já está aqui Vamos lá Lulima 3, novembro e bravo Da onde é essa estação? Ok, Nova Zelândia Ok Lulima 3, novembro e bravo Nova Zelândia Uma estação colotal Ok, estaçãozinha aqui Ok, vamos voltar lá pra... Já passei aqui o sinal dele Que passou pra mim, menos 11 Eu passei pra ele, menos 16 E daí fechar o contato Ok Falando aqui em Jotango 65 Nova Zelândia Ok Eu passei a estação de Papai Yankee 1, Tango Vito Aqui no GRID, CG87 e Lima Delta O FATATAMO 65 O FATAMO 65 é uma das modalidades Da Rádio Maduri Da Rádio Maduri Que é o rádio Antena E um programa Ok, ela deu 7.3 Tem aqui Ok 7.3 também Eu vou passar agora RRR Foi recebido O sinal Foi recebido Vou passando 7.3 para ele Então Estamos fechando esse contato aqui com Nova Zelândia São 6 da manhã Aqui no dia 22 de outubro de 2015 Ok Para quem É Muitas vezes Acha que o rádio Maduri É só fonia Não Tem outras Muitas outras Opções Tá bom Dentre essas Aqui Sozinho Aqui ó Dentre essas Aqui eu Fechei, tá? Passei Passei 7.3 Vem aqui E Registrei O QSO Que é o QSO de Número 1113 Ok Para todos um bom dia PY1 Tango Vito NGG87 Lima Delta São Gonçalo Rio de Janeiro Brasil Ok Um abraço Para todos Tchau